No meu Facebook, se você entrar agora, a foto de capa é uma mesa, eu, ele, Itamar Franco e Brizola. E o Itamar teve uma importância absolutamente central e tem uma importância absolutamente central porque o Itamar prova no concreto de que é possível fazer uma proeza política como foi enfrentar três, quatro décadas de superinflação e seus sócios, sem transigir com a roubalheira, sem transigir com a molecagem política, que é o que infelizmente agora infestou a vida nacional. E eu cito sempre, eu venho hoje aqui fazer uma homenagem a esse velho e querido amigo, a esse grande brasileiro e venho recarregar as baterias para me inspirar nele e acreditar que é possível com decência, obstinação, patriotismo e amor verdadeiro aos mais pobres, é possível mudar o Brasil.